Olá galera, hoje eu vou ensinar a vocês como editar um vídeo. Bom, primeiro eu vou ensinar a vocês o teste. Primeiro eu vou ensinar a vocês uma coisa que todo computador tem. Vocês veem meu computador, todo computador tem esse programa que eu vou ensinar a vocês como editar. Vocês veem meu computador, aí vem disco ser arquivos de programa, arquivos de programa, clica. Procura por uma pasta chamada MoveMaker, essa daqui a gente tá vendo? Tá aqui o nome dela, MoveMaker, pronto. Bom, vou estar colocando um zoom aí para vocês verem o nome. Deixa eu nomear esse aqui, MoveMaker. Vocês clicam e vem aqui MoveMaker. Clicou, pronto. Aqui o editor. Vocês veem... Vai tá sem nenhum vídeo. Aí vocês vão lá na pasta do vídeo onde vocês querem... Onde vocês querem... Onde o vídeo está. O que vocês querem editar. Procure ele para cá e cola, pronto. Colou. Então vocês vem em... Criar títulos ou créditos. Título ao início. Vocês colocam aqui o que vocês querem. Por exemplo, vou colocar... Cronos Hacker, tal, tal. Criar títulos. Vem alterar a animação do título. Aí tá vendo essa animação. Pronto. Vocês escolhem a outra se vocês quiserem. Tem várias animações aqui, ampliar, folder, outer, espelhar, rolar, faixa, quadro, apagar, encrypte as coisas e tal. Bom, tem muitos efeitos aqui. Se vai chegar aqui, se é máquina de escrever. Bom, vou escolher esse daqui, que eu acho que ele é o melhor. O nome dele é Créditos Explosão. Espera só, acho que eu errei, mas é bom começar uma videoaula. Deixa eu ver, olha só, tem vários galera, vários mesmo. Títulos de movimentos, camadas e tal. Esse daqui que eu acho melhor. Títulos, duas linhas que mostram tudo que você escreveu. E vem aqui em contorno e explosão. Bom, já alterou o efeito. Vocês vêm editar. Não, quer dizer, alterar a fonte e a cor do texto. Pronto, clico aqui. Vocês podem escolher a letra. Vou colocar com mixão. Aqui a transparência. Vou deixar toda, vou colocar vermelho. Não, esse aqui vai ser branco. E a letra vai ser vermelho. Bom, fez isso, você vem concluído. Adicionar título ao filme. Pronto. Adicionou. Você pega seu video, arrasta ele pra cá. Pronto galera. Aqui está seu video editado, olha só. Tá vendo? Muito legal, né? Tá vendo? Muito legal, né? Pra quem quer... Bom, pra quem quer o nome dessa música. Bom, pra quem quer o nome dessa música. Nome dela é a Rá Finais. MC de Vida Louca parte 2. Bom, vocês fez isso. Agora, vocês vêm aqui em salvar nesse bichinho aqui nesse cartucho. Salvar projeto. Ctrl S, Ctrl mais S. Então, acho melhor vocês clicarem aqui mesmo. Clicou. Vocês colocam onde quer salvar o video. Pronto, vou colocar aqui. Discreta o teu nome do video vai ser. Vida Louca editado. Salvei. Aí vocês... Vem aqui abrir como. Vamos ver. Médio Player Classic. Médio Player Classic. Médio Player Classic. Bom, está dando erro. Mas se a gente abrir com... Outro programa. Ah, deixa eu ver. Esse daqui é o in-up. Ou então, se não der, eu vou colocar Media Player. Não, não dá. Então, Media Player. Vamos ver. Pronto. Carro é corto. Não, eu errei. Bom, galera. Aqui se eu tenho a inspeção, vou ver. Bom, vocês estão vendo que não dá mais. Se vocês quiserem postar seu video no YouTube, vocês vão ter que assistir outro videoaula que eu vou estar fazendo depois. Vai ser de como colocar o video .flv. Aí você... Eu acho que é .flv ou então vai ter outra coisa feita ali em meus vídeos e vai ter lá alguma coisa semelhada a isso do video. Bom, aí quando vocês assistirem essa videoaula, vocês editem e fazem o que na videoaula lá está falando. Bom, galera. É só isso mesmo. Cliquem em gostei, comentem, inscrevam-se no meu canal. E eu peço a vocês que visitem meu site aí e votem no top 30. Obrigado. Valeu. Fui.